A Cinemateca Capitólio, no centro de Porto Alegre, foi o cenário do lançamento do livro Verdes Anos, que resgata a memória de um filme e de uma geração. O longa que dá nome ao livro é uma das produções mais marcantes da história do cinema feito aqui no Rio Grande do Sul. Verdes Anos, dirigido por Carlos Gerbasi e Giba Cisbrasil, cativou o público porto-alegrense naquele 1974. Baseada em um conto do escritor mineiro Luiz Fernando Imediato, a história retrata três dias na vida de uma turma de jovens de uma pequena cidade no interior do estado. Cai fora! Ela tá comigo! A história que se passa em 1972 tem como pano de fundo a ditadura militar. Já o contexto da produção do filme é de transição no modo de fazer cinema. Do Super 8, os jovens cineastas gaúchos estreavam no formato 35mm. Um filme que tem, sem dúvida, dados importantes, o mais importante na verdade é a maneira como ele foi feito, mais importante até do que o resultado dele, a quantidade de esforços que ele reuniu das pessoas, de toda a equipe, elenco que pegou junto pra o filme sair, mais importante até do que o resultado dele. Agora o que eu vejo é, enfim, é um filme que eu fiz há muito tempo e tenho dificuldade até de me reconhecer nisso que foi feito ali. E isso é pra tapar a boca dessa gente que tem a mania de dizer que não acredita no progresso dessa terra. Para os jovens espectadores da década de 80, um filme marcante, especialmente pela identificação com os personagens. E eu acho que o filme, ele representava muito que as pessoas que estavam naquela faixa etária, mesmo a faixa etária dos atores ali, sentiam, né, essa vontade de fazer uma diferença naquela, naquele espaço, naquele contexto, né. Tu é o maior, tu é meu amigo. O contexto político e cinematográfico foi o que levou a historiadora Alice Truss a ir em busca das memórias que envolvem o longa. O livro apresenta o contexto político nacional por trás do filme, os materiais da imprensa e as críticas da época e entrevistas com atores, produtores e diretores de Verdes Anos. É interessante que o livro possa trazer a trajetória social do filme enquanto um produto cultural, né, procurando reconhecer até o teor com que a imprensa trabalhou esse filme, né, de forma mais crítica e trazendo também as memórias, né, a memória oral, que é uma falta, digamos assim, na historiografia do cinema. E a custa de quê? Do sangue, da miséria do povo trabalhador? O livro, publicado pela editora da URGS, inaugura a linha de publicações da Cinemateca Capitólio, criada para preservar e difundir a memória do cinema gaúcho. O filme Verdes Anos está em cartaz no Capitólio até o dia 14 deste mês, às 8 horas da noite. Verdes Anos Pouco mais que nada Pra pensar Música Música Amém.